Foi durante este evento organizado no Palácio Iguaçu com a presença de diversas lideranças estaduais, entre elas o prefeito de Curitiba Rafael Greca e o governador Ratinho Júnior. O Paraná foi escolhido para ser o primeiro da região sul a ter a tecnologia 5G por ser um dos polos de inovação do país. Kleber Rodrigo Afani, o gerente institucional da TIM, testou a tecnologia durante a cerimônia e explicou como a instalação do sistema será feito. Deu o pontapé inicial com duas torres na frequência de 2.3, como eu falei, stand alone, 5G de fato. E a gente tem uma grande rede para ser ativada na frequência de 3.5 GHz. Essa frequência, que é onde a gente tem o maior número de torres já instaladas, a gente depende de uma liberação da Anatel da frequência, que deve acontecer entre junho e junho. Então assim que a Anatel disponibilizar, permitir o uso dessa frequência, a gente já vai estar com tudo instalado e já libera o sinal. São dois pontos nesse primeiro momento, porque ainda a questão do teste, já instalaram 280 antenas já em Curitiba e a partir de junho, que é a autorização da Anatel, isso começa a ser implantado e colocado à disposição de toda a população do Paraná. Durante as demonstrações, ficou evidente que a tecnologia 5G vai revolucionar a comunicação e as possibilidades de conexões. Há uma mudança muito grande no comportamento mesmo, é uma revolução tecnológica. Por quê? Porque por três pilares. O 5G tem uma velocidade muito maior, a gente até testou aqui hoje, né? O 4G já é uma tecnologia muito boa de velocidade, mas o 5G é muito melhor. A gente testou aqui, a gente conseguiu velocidade aqui, na mesa do governador, na casa de 500 MB. Outro pilar é a latência muito baixa. O que é a latência muito baixa? A resposta do sistema, do celular com o sistema, né? A resposta do sistema no seu uso. E isso permite coisas assim, a gente usa de missão crítica, por exemplo, uma cirurgia de distância, como foi citado aqui, ou um carro autônomo, ou uma aula, como se o professor estivesse ali, porque a latência é praticamente nula. Então, é tudo em tempo real, praticamente, no 5G. Isso permite coisas que a gente nem consegue imaginar hoje. As universidades, as startups estão pensando em como usar esse fundamento do 5G para diversas coisas. E o terceiro pilar é que o 5G consegue fazer a gestão de vários equipamentos ao mesmo tempo. Então, aquela questão, tanto para o agro, no momento inicial, mas para nossas casas em breve, de ter um IoT muito massificado. Então, assim, a gente vai ter tudo conectado.